E amanhã é feriado de proclamação da República, né? Como é sexta, muita gente já vai emendar aí com o fim de semana. Pra uns, um momento de diversão. Mas, para a Polícia Rodoviária Federal, é hora mesmo de atenção redobrada. O repórter Wesley Almeida conversa agora com um representante da Polícia Rodoviária Federal que nem pensa em descansos em dia assim. Não é, Wesley? Boa tarde. É isso, Lira. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem tá acompanhando o TJ Goiás. É justamente isso. Feriadão chegando, muita gente tá preparando aí viagem, vai pegar a estrada. E é nesse momento que o cuidado deve ser redobrado. E a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, tá fazendo uma operação pra fazer com que os acidentes não aconteçam, evitar esses acidentes. Pra falar sobre essa operação, eu vou conversar aqui agora com o Inspetor Newton Moraes, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, que tipo de trabalho a Polícia Rodoviária Federal vai fazer nesse feriado? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. O que começamos desde a zero hora de hoje. Preocupação muito grande com as chuvas, que devem acontecer durante o feriado, mas uma preocupação. Muita gente no dia de hoje já flagrada, sem usar o cinto de segurança. Crianças em desacordo com a lei da cadeirinha. Motoristas utilizando o celular na direção. E o pior, muitos veículos flagrados ultrapassando em locais proibidos. Além disso tudo, é um feriado que prolonga o final de semana. Nós não vamos ter um outro feriado tão longo como não tivemos durante um ano. E até Natal e Carnaval chegaram. Então a probabilidade é que tenhamos estradas bem movimentadas, como você vê por aqui agora. E aí vale então a orientação para os motoristas ficarem atentos também com relação à quantidade de veículos na pista e seguir as normas de trânsito. Olha, uma preocupação grande da polícia é exatamente com essa euforia que as pessoas têm para poder pegar a estrada agora. Você pode observar que caudas pela 153, Perinópolis pela 153 e 414, estão bem movimentadas. A tendência é que esse movimento seja muito maior após as 16 de hoje e amanhã pela manhã. Então todo o cuidado, toda a cautela vai ser muito importante para não termos acidentes nas rodovias. Só para lembrar, no ano passado foram 21 acidentes com duas mortes. A intenção da polícia é que não tenhamos nenhum, mas vai depender muito de quem, de quem dirige. Tá certo, a gente agradece então a participação do inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal. A gente está aqui num local onde é feito monitoramento de várias pistas, BRs, enfim. E não é só a Polícia Rodoviária Federal que vai estar trabalhando muito nesse feriado, não, viu? O pessoal da Triunfo com Cebra também vai estar trabalhando. Para falar sobre isso, eu vou conversar aqui agora com a Karina Cunha, que é gerente de comunicação da Triunfo com Cebra. Karine, que tipo de trabalho a Triunfo com Cebra vai fazer nesse feriado? Tudo bem, Wesley? Nos feriados, nós organizamos as nossas equipes para ter atendimento total para o nosso cliente, para o motorista, né? Então, seja nas praças de pedágio, seja com atendimento, a gente trabalha com equipes dedicadas em pontos específicos para o atendimento ser mais rápido. Então, nós sempre orientamos que o motorista, antes de sair para viajar, revise basicamente o seu veículo e tenha no seu telefone o número 0800 060 6000, que é o número do nosso SOS. Ele pode ligar 24 horas, o pessoal está aqui pronto para atender e cuidando nas câmeras. Qualquer necessidade, liga para o 0800 e solicita o socorro. Karina, é importante também ressaltar os horários de viagens. Existem horários que são mais seguros e mais tranquilos, né? É, a gente orienta que o motorista, ele procure horários que tenham menos movimento. Então, amanhã, depois das 14 horas, e o mais importante, por ser um feriado que junta com o final de semana, no domingo, o motorista retornar antes das 14, ou preferencialmente ainda pela manhã, evitando, assim, possíveis congestionamentos, trânsito lento e mais acidentes, né? Certo. A gente, então, agradece a participação da Karina Cunha, que é gerente de comunicação da Triunfo com o SEBRA. É isso, Lira e telespectadores, vale o cuidado redobrado quando se vai pegar a estrada, seguir as leis de trânsito, para conseguir ir, aproveitar a viagem e voltar também em segurança, né? Claro, Wesley. Muito obrigada pelas informações e tá aí, gente. Muito cuidado na rodovia, cuidado lá no passeio também. E segunda-feira, todo mundo pronto aqui, trabalhando, assistindo o TJ Goiás.